Rapaz, vamos se juntar aqui, a gente tem uma excelência da raiva nordestina forte da minha família, que é o Sérgio Norvalho de Capoeira, e o povo nasceu nessa raiva indígena, mas em cima desse grande nordestina, é o que a gente vai trazer aqui, ó. Sérgio Norvalho de Capoeira Sérgio Norvalho Sérgio Norvalho de Capoeira Sérgio Norvalho de Capoeira Sérgio Norvalho de Capoeira Sérgio Norvalho Sérgio Norvalho de Capoeira Sérgio Norvalho de Capoeira